Gente, a Manny Rego apareceu no documentário do Davi. E é exatamente essa imagem que vocês estão vendo dos dois se abraçando. Foi esse trecho que apareceu no documentário que acabou de ser liberado aí pela Globoplay. Hoje, dia 8 de maio, foi liberado o documentário do Davi, o cara comum da Bahia. E um dos trechos pegou todo mundo de surpresa, que foi mostrado. Ele, o Davi, com a Manny, a sua ex-namorada, se encontrando para conversar no dia 29 de abril. Porém, esse trecho, gente, foi colocado mudo. Não foi mostrado. A conversa que os dois estiveram ali, a intimidade deles, não foi divulgada. E a Manny Rego não quis ser entrevistada para colocar aí no documentário do Davi. Apenas apareceu esse trecho que vocês estão vendo agora, onde os dois estão sentados ali no sofá, conversando. O áudio totalmente mudo. A Manny está de costas para a câmera. Só mostra mesmo, assim, o rosto do Davi e as costas dela. Então, não dá para saber ali o que os dois conversaram. Mas dá para ver que os dois estão muito bem resolvidos e entendidos aí nessa questão do fim do relacionamento deles. E decreta aí, de uma vez por todas, o fim, gente, de Manny e Davi. Para quem torcia para que os dois ficassem juntos, voltassem, realmente, isso não vai acontecer. Mas esse trecho deixou muita gente feliz por saber que os dois estão bem um com o outro. E aí E aí E aí